E não é que eles fizeram isso mesmo? Rumores diziam de que a gente teria um Peter Parker criança, de 10 anos de idade, em Venom 3. E não é que tem uma criança de mais ou menos uns 10 anos de idade nesse trailer? Será que é o Peter? E essa do lado dele? É a Tia May? Que loucura que a Sony fez agora. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui. Continuando aqui a nossa cobertura do trailer de Venom 3, a última rodada, que é um nome muito ruim, para um filme que a gente não sabe se vai ser bom ou ruim, mas o histórico da Sony entrega para a gente que a gente tem que desconfiar. E a gente tem que desconfiar também da questão envolvendo essa criança no trailer. Isso porque, na semana passada mesmo, eu fiz um vídeo aqui no canal, trazendo informações de insiders, e de que era uma informação muito quente, onde várias pessoas estavam falando sobre isso, de que a gente teria um Peter Parker, de 10 anos de idade, nesse filme. E a gente até comparou com os rumores, na época de Madame Teia, de que a gente ia ter a May Parker, a mãe do Peter grávida. A May Parker grávida até estava lá no filme, mas o Peter Parker não chegou a ser mencionado como Peter Parker. Mas, aqui, a história pode ser diferente. E até no outro vídeo, eu cheguei a comentar de que, se for para pegar essa criança e fazer ela crescer, até ela ser o Homem-Aranha desse universo, seria uma ideia bacana. Se fosse um ator bacana, se eles dessem tempo para a criança realmente crescer, como foi, por exemplo, lá no Harry Potter, e etc. E aí, a gente recebeu o trailer. Tem ali um carro, onde o próprio Ed Brock, em um certo momento do trailer, aparece dentro desse carro, que, na verdade, é uma van. Não sabemos para onde ele está indo, mas ele está ali com uma família, que tem de 4 a 5 integrantes. Se você considerar o cachorro, temos 5 integrantes. Quem são eles? Uma criança, de mais ou menos 10 anos de idade, uma senhora, que tem uma cara de tia May. Fala sério se essa senhora não tem a cara de tia May. Fala sério. Não, de verdade. Tem uma moça, que não dá para ver direito, não dá para ter uma noção, mais ou menos, de quantos anos ela tem. A gente também não sabe quem é a atriz, ela não é conhecida, e o nome dela não foi divulgado ainda. Então, fica aí na dúvida. Qual o seu palpite? Ela tem cara de ser a mãe dessa criança? Ou ela está mais para a irmã dessa criança? Para mim, a menina parece uma menina nova, assim, de uns 16, 18 anos no máximo. Então, assim, não vai ser mãe da criança de 10 anos, né? Acho que não, né? Tem um homem, que é interpretado pelo Rhys Evans, que, olha só que curioso, ele já foi o lagarto num outro filme da Sony, no universo do Homem-Aranha, né? Era o Dr. Connors, em O Espetacular Homem-Aranha 1, do Andrew Garfield. A gente até vai falar mais sobre isso num próximo vídeo aí, que vai sair no canal. Mas, porra, ele já tem mais de 60 anos, o ator. E essa senhora, que poderia ser a Tia May, também já tem mais ou menos essa idade aí, né? Pela imagem. Será? Não. A Sony não ia fazer isso. O lagarto agora virou o Tio Ben? Sony, não brinque comigo, Sony. Se o lagarto for o Tio Ben, a gente vai ter problemas sérios aqui nesse canal. Porque a Sony, ela perdeu completamente a noção do que ela tá fazendo. Meu Deus do céu, Sony. Pelo amor de Deus, não faça isso. Seja uma família qualquer. Igual lá no filme do Zack Snyder, lá, não tinha? Não foi nenhum filme do Zack Snyder, né? Aquele filme da Liga da Justiça que foi alterado pelo Joss Whedon. Não tinha uma família lá, que quase foi destruída e tal. Aquilo lá foi avacalhado por geral. Que seja isso. Que eles estejam fugindo de simbionte. Que esteja acontecendo alguma coisa. Que seja só uma maneira do Venom chegar em outro lugar, que ele queira ir. Eu não sei. Eu não sei. Mas o que antes era uma boa ideia, o simples fato do ator do lagarto fazer parte dessa família, essa família já não pode mais ser a família do Peter Parker. Mas por que eles fazem isso, cara? Cara, por que? Se ainda botar o ator do Barão Mordo, do UCM, pra fazer esse filme, ainda vá lá. Mas você escolhe um ator que era o ator de outro filme do Homem-Aranha, gente. Isso é de um mau gosto. Isso não é nem mau gosto. Isso cheira a picaretagem. E aí a gente pode até falar no próximo vídeo. A gente pode não. A gente vai falar no próximo vídeo de picaretagens. De bagunça multiversal que a Sony comete nos seus filmes. Nos seus trailers. Pra enganar a gente. É uma papagaiada. Esse universo da Sony, eu não levo ele a sério. Quando o filme chegar, eu vou assistir com a maior boa vontade. Igual eu falei. Eu falei aqui no canal que eu gostei de Mórbios. Não é uma maravilha e tal. Mas eu particularmente não acho a tragédia toda que dizem. Madame T, eu não tenho o que fazer. Então eu vou assistir o filme. E aí chegando lá, se eu gostar do filme, eu vou ser o primeiro a dizer. Não, parabéns. A criança ali tá bem explicada dentro do filme. Ou o vídeo anterior que eu falei. A questão do simbionte lá que apareceu relacionado a No Way Home. Se explicar dentro do filme, não tem problema nenhum. A questão é, a gente vem de uma Madame Téia. A gente tem um Mórbios que todo mundo detestou. Menos eu. A gente vem de um Venom 2, que é problemático. Mesmo o Venom 1, que eu acho que é o mais aceito de todos, também não é uma unanimidade. Então, os caras têm mais contra do que pró. Vocês querem que eu faça o vídeo o quê? Passando a mão nos caras? É claro que a gente pode partir pro campo da teoria. Mas, onde tem fumaça, tem fogo. E se esse lagarto virar o tio Ben, cara, depois do lagarto ter falado lá naquele filme, pobre Peter Parker, sem família, não sei o quê. Em outro universo, ele é a família do Peter Parker. Não. Era só o que me faltava. Era só o que me faltava. Eu fico revoltado. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Mas, pra não perder mais nada envolvendo o Venom 3, porque a gente ainda vai continuar falando muito desse filme e de todo esse universo bagunçado cinematográfico da Sony envolvendo o Homem-Aranha, você se inscreva no canal, realmente, pra você receber todos os nossos próximos vídeos. Tem muita coisa legal, ou não tanto legal assim, né? Chegando os vídeos, eu prometo que vão ser legais. Se as produções vão ser boas da Marvel e da Sony, eu não sei. Mas os vídeos são legais. E aproveita e deixa um like nesse vídeo, que é muito importante pra gente, ok? A gente se vê numa próxima. Enquanto isso, você tem a playlist aqui com tudo que já saiu desse trailer de Venom 3, que ele tá dessecando, dessecando, né? Fazendo aí uma análise completa. Com certeza tem algum desses vídeos que você ainda não assistiu. que você ainda não assistiu. E aí que você ainda não assistiu.